Música Boa noite, o Mundo Universitário está no ar, trazendo uma série de informações a todos os estudantes da região. E o programa de hoje vai ser especial. Vamos conversar sobre os alunos que concluíram o terceiro ano e ainda não deram o próximo passo. Música Os estudantes estão terminando o ensino médio muito cedo, imaturos, cheios de dúvidas e incertezas. Nós conversamos com um psicólogo sobre isso. Veja na entrevista a seguir. A escolha da profissão nem sempre é uma tarefa fácil. E isso geralmente costuma trazer angústia e ansiedade para os estudantes. Por isso a gente veio conversar com o psicólogo do Nais aqui da UESB, Wagner Lemos, para falar um pouco mais sobre essa temática. Wagner, primeiro eu queria que você explicasse para a gente, essa questão da angústia e da ansiedade nesta época, nessa fase da vida, é comum? Primeiro é importante deixar claro que para a psicologia, quando nós estamos falando sobre angústia e sobre ansiedade, é um traço das nossas emoções. Então isso quer dizer o quê? Porque civilizatoriamente falando, são coisas comuns no nosso desenvolvimento psíquico. Então é comum nós estarmos ansiosos e angustiados, principalmente para aquelas coisas que nós gostamos muito, ou para alguma coisa que nós nos desdobramos mais, nos entregamos mais do que outras coisas. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso ser? Onde eu preciso me submeter para então eu ser aquilo que eu tanto escolhi? Se eu quero ser um psicólogo, se eu quero ser um médico, se eu quero ser um notólogo, o que eu preciso então fazer nesse processo enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou em meio a um conjunto de dependências também, que depois entra a família, depois entra também, eu não posso entrar no curso, já logo formar no curso, eu preciso ter um tempo para isso. Então, eu diria que isso tudo é normal dentro de um processo civilizatório nosso, quando então a gente está falando de ansiedade e de angústia. A gente tem falado dessa questão da escolha da profissão na entrada na universidade, por exemplo, mas o processo de saída, de o que eu vou fazer depois de receber o diploma, também costuma trazer muito conflito para os jovens. Fala um pouquinho sobre isso. Traz sim ansiedade e angústia, que foi talvez o que nós já estávamos falando logo no início, a ideia, a construção, a saída e a entrada para tudo isso, provavelmente é quando então nós estamos falando sobre o que eu devo estar pensando, sobre o que eu posso me desdobrar no meu pensamento, sobre o que eu preciso estar fazendo, sobre o que eu estou pensando, sobre o que eu estou sentindo e como que eu preciso me organizar. As coisas vão estar acontecendo, as coisas ocorrem, o tempo ocorre, o dia à noite surge, as mais diversas coisas vão acontecendo. Em contrapartida, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ser, mesmo diante das coisas que vão ocorrendo e acontecendo, então não é diferente quando nós estamos falando sobre o nosso futuro profissional. Então é comum estarmos ansiosos e angustiados para algumas coisas. Mas em contrapartida, qual a resposta mais satisfatória que eu vou tendo para isso? Quando eu sei o que eu quero e aí eu me organizo para correr atrás daquilo que eu quero e construir e fazer aquilo que eu quero. E chegou a hora de conferir o Vagas de Estágio da Semana. Você que já está cursando uma faculdade deve ficar atento. Olá, pessoal! Como vocês já sabem, terça-feira é dia de conferir as oportunidades de estágios aqui na nossa telinha. Anote aí! No Integração Estágio, as vagas disponíveis são para os cursos de administração do primeiro ao sétimo semestre. E também para pedagogia a partir do primeiro semestre. Para saber mais, ligue para o número 34225616. Já no CEE, as vagas são para direitos do quinto ao sexto semestre. E também para pedagogia, agora do segundo ao sexto semestre. Para concorrer, você pode se cadastrar no site e comparecer à instituição. E para fechar, no IEL, a galera de pedagogia, agora do quarto ao sétimo semestre, tem mais uma opção de vaga. Os interessados podem comparecer à instituição com currículos e comprovantes de matrículas em mãos. Fique sintonizado na gente para receber mais vagas. Até a próxima! Nós vamos ao intervalo, mas já já voltamos mostrando um pouco do que aconteceu nos últimos dias. Tchau! Tchau! Tchau!